Atenção chegou a chatuba hein, vamos pulachar hein Máquina de sexo, eu transo igual animal A chatuba de mesquita do bonde sexo anal Moleque prebói, banqueiro sexo anal A chatuba de mesquita come a mina de geral Andamos de reda, viemos pegar mulher A chatuba de mesquita do bonde do naiquinhé A chatuba come cu e depois come xereca Franca, cabaço, é o bonde descareca Ei novinha, fica à vontade Nós é o famoso tirador de vigidade Ei novinha, fica à vontade Nós é o famoso tirador de vigidade Mulher, experimenta, experimenta Se sua sorte é temperada, minha piroca é de pimenta Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar, quando arrasta ela pra preta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela aceita, mas três ela morre então Oh, oh oh oh, na rockinha eu quero te ver contente não abandona o piro da gente Que doe ele pa', confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no pano Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu mal vontade de comer a xeraca dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu mal vontade de comer a xeraca dela Eu, du, nós bota nela Onde chegou é hospedador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Pode sentar com força pros menino da favela e vai Deixa ela pensar que o TH ele é bobina Vai gamar quando ele faz salpão na ponta do seu grenin Vai gamar quando ele faz salpão na ponta do seu grenin Vai gamar quando ele faz salpão na ponta do seu grenin Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Tem por que empurra uma vez A piranha pede mais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Tem por que empurra uma vez A piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Tempo que empurra uma vez, a piranha pede mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Tempo que empurra uma vez, a piranha pede mais